A ideia foi minha com meus amigos, de realizar esse sonho que a gente sempre teve quando era criança. Então com a ajuda da população a gente teve a iniciativa e graças a Deus hoje é um sucesso. Precisa muito apoio da população, apoio de algumas pessoas que tem condições de ajudar. E a gente espera que ao passar do tempo a gente consiga esses patrocínios para que essas crianças evoluam mais nesse projeto. Hoje eu jogo no horizonte e eu vejo como um espelho para eles, vejo que eles participam bastante do projeto, assistem meus jogos. E eu só escuto falar que quando eles estão jogando eles espelham em mim, fazem tipo comemorações que eu faço nos jogos. Isso é gratificante porque quanto mais eu vejo que eu estou evoluindo mais o projeto está evoluindo também com crianças vindo mais participar no projeto. Assim, eu tenho alguns anos a mais que eu sou, acabei pegando ele bem do início da carreira. Mas a gente sempre, ele sempre foi muito avançado, um estágio bem avançado e acompanhou essa faixa etária minha. Sempre jogou junto comigo em algumas competições que a gente foi, principalmente quando ele passou do estágio juvenil para adulto. A gente sempre caminhou junto por a gente ser do mesmo bairro. A gente tinha um sonho nosso, onde a gente no começo tinha um pouco de dificuldade de ter uma escolinha no bairro. E aí a gente acabou encontrando espaço para jogar na ABB, que na época era um clube onde dava muita oportunidade para a categoria de base. A gente teve esse suporte, onde acabou abrindo as portas para a gente dentro do futsal e do futebol. E a gente sempre teve muita vontade de fazer isso para oportunizar as crianças no nosso bairro, que são crianças com bastante qualidade. E a gente colocou, já vai fazer um ano agora em setembro, em prática esse projeto e graças a Deus está dando muito certo. O meu início foi justamente nessa quadra. Estudei praticamente aqui durante a minha vida toda, até a oitava série. Antigamente não tinha nem essa cobertura. Hoje já está bem melhor. Daqui fui para a ABB, onde eu tive uma passagem lá muito boa. E depois tentei jogar campo na Juventus de São Paulo. De lá então voltei para o Ceará e consegui jogar várias equipes de futsal até que eu conseguisse me firmar. E desde então é o sustento da minha família. Dito que sim, sabe? Por eu estar afastado há pouco tempo por conta dos meus treinamentos e jogos, sempre quando eu posso eu apareço. E eu vejo que aqui no projeto tem muitas crianças que já tentou se encaixar bem no perfil do que é o projeto. Tem um treinador que é o Viola, um grande amigo meu que é um cara que já viveu também da bola e sabe tudo sobre futsal. Eu acredito que daqui saiam uns três ou quatro. Espero que eles cresçam e que evolua melhor ainda do que onde eu cheguei. Olha, dificuldade a gente... posso dizer que a gente teve pouca. Nem chega a ser considerável. O ganho maior é tirar essa criança da rua, trazer eles pra cá, pra dentro da quadra, pra gente poder passar os ensinamentos que a gente aprendeu durante a vida inteira. E o ganho maior ainda é a felicidade deles quando eles fazem um gol, quando eles comemoram o gol. Eu estava falando com o som, o som está em atividade ainda e eu já não. E eles assistem os jogos do Horizonte, eles torcem pro Horizonte, eles torcem pelo som. Aqui nos treinos eles comemoram o gol igual como o som comemora. Isso é muito gratificante. Acho que a maior vitória é isso. É estar tão próximo essa parte de criança pra um adulto e eles terem realmente esse espelho como o som hoje é pra eles. Eles vendo na TV, eles indo assistir jogos ao vivo e poder saber que o som saiu de uma oportunidade assim, eles também podem chegar numa oportunidade dessa. Essas crianças merecem tudo de bom. Eu acho que eu não vivi esse momento que eles estão vivendo. Acho que nunca esteve aqui no bairro. E a gente quer, a gente de alguma forma, a gente gosta de fazer o bem. Então, essas crianças merecem esse momento, merecem evoluir, merecem crescer. E acho que não vai ter nada, nem patrocínio que não quiser participar, que vai fazer com que a gente desiste do projeto. Então, é um sonho meu e um sonho deles também. O tempo, o horário, a disponibilidade da quadra que não deixa que a gente possa trazer mais crianças pro projeto. Então, a gente sabe quando uma criança necessita de um cuidado, a gente sabe quando uma criança tem um sonho, a gente sabe quando uma criança é talentosa, que a gente sabe que tem futuro. E isso ajuda bastante. Então, quando eu não tô aqui, ele tá pra dar o suporte pra que essas crianças evoluam mais ainda. Justamente, a gente é apaixonado pela nossa modalidade, né? Começa que a gente é apaixonado pelo que a gente faz. A gente sempre viveu o esporte o tempo todo. O esporte ainda tá muito presente na nossa vida. E a gente, a paixão maior, essa atração que nos faz querer continuar, são justamente eles. O combustível da gente continuar e querer sempre buscar mais, são eles. São oportunidades. Quem sabe aqui não saia um próximo som? Quem sabe aqui não saia um próximo Neymar? Quem sabe daqui não saia uma criança que tenha um futuro brilhante e possa sustentar sua família, possa sustentar, se sustentar, possa ganhar o mundo, ganhar aí através do futebol, através do esporte e viver momentos maravilhosos dentro desse esporte. Acho que a gente sabe que isso é possível e isso acontece bastante. Acho que é isso. A gente tá oportunizando, primeiramente pela vontade de Deus. Deus tá nos guiando e dando essa oportunidade através de educar eles através do esporte. A gente mora num bairro de periferia, onde a gente sabe que o lado bom e o lado ruim caminham sempre próximo. E a gente dando essa educação a eles através do esporte, com certeza é um passo muito grande para que eles escolham o lado certo. E esse lado certo aí é que vai fazer toda a diferença na vida. Eu acredito que depois dessa Copa do Brasil, no qual a gente foi campeão, seja um espelho para que as outras equipes, os outros municípios tentam participar, para que lá no futuro também venham colher o que a gente tá colhendo hoje. Na realidade, hoje a gente sabe que não é tão legal o nosso futsal, mas eu acredito muito na mudança. A gente espera que em breve apareça mais equipes, a gente espera que apareça mais gestores para apoiar o futsal. Eu acredito muito no futsal. O futsal foi onde eu, apesar de eu morar num bairro ditamente perigoso pela sociedade, eu acho que o futsal ele tira muitas crianças das drogas, tira muitas crianças do meio que hoje a gente convive aqui em Fortaleza. Eu acho que o projeto social é justamente para isso, para a gente tentar também tirar essas crianças desse mundo. A importância é muito grande, porque cada vez aproxima mais o ídolo que eles têm. O ídolo hoje mais presente que todas as crianças nossas do projeto têm é o Som. E o Samuel, que são os dois irmãos que estão dentro do nosso projeto, são membros do nosso projeto. Estão aqui sempre sendo espelho. E as crianças acompanham. A gente pode se dizer, como as crianças quando não têm esse ídolo próximo, eles buscam o Neymar, buscam o Messi, buscam esses outros que são um pouco mais distantes. Mas eles estão vendo um espelho e estão vendo que é possível aqui dentro. E a gente acaba dando a oportunidade deles irem atrás de assistir aos jogos. Eles já tiveram a oportunidade de estar dentro do ginásio e assistir no Jogo do Horizonte. E vendo o Som fazer gol, vendo o Som comemorar, isso é muito bom, isso é muito prazeroso. Tenho a vontade, sabe? Mas quem me conhece e vê, já sabe que um deles já tem o instinto do pai, dos irmãos, dos avós. E eu deixo ele bem à vontade, mas sempre ele vê como um espelho. Eu sempre levo nos jogos para eles verem como é. E a emoção bate, eu vejo que a emoção bate neles. Então, se for de ser jogador ou não, eu vou estar sempre apoiando. A minha maior emoção foi justamente esse ano. Porque eu passei por um momento em que estava desempregado. Muitas pessoas não acreditavam em mim. E eu sempre continuei meu trabalho focado, sem me preocupar com o que falavam. E graças a Deus, Deus reservou o momento, principalmente da final, para que eu pudesse dar a volta por cima. Não mostrar a ninguém porque eu nunca precisei, mas mostrar para mim mesmo que eu posso. No futsal é difícil. A gente sabe das limitações financeiras, a gente sabe como é o nosso estado. Mas graças a Deus, desde 2002 para cá, eu estou conseguindo dar o sustento da minha família com o futsal. Desistir dos sonhos, procurar se espelhar sempre nas coisas boas, nos seus ídolos, tentar estudar o máximo, tentar focar bastante nos estudos e seguir sempre o sonho. E um dia eu tenho certeza que chega lá. Que a gente vai passar sempre o melhor para todas essas crianças. Que a gente se doa de coração para ensinar a eles tudo o que a gente aprendeu na vida e um pouco mais. Porque a gente acaba estudando para passar um pouco mais. Que nós estamos aprendendo muito. Muito obrigado. Muito obrigado.